Morangue a dois, morangue a dois Bora, manga pau, cara Agora o Brasil tem jeito, vem Agora o Brasil tem jeito Morangue a dois, morangue a dois Maraca do Marcelo de dois Agora o Brasil Mas que máximo, eu nunca te vi por aqui Qual o seu nome? Miló Nossa, que ótimo Que máximo isso Eu tô filmando na verdade, não tô tirando foto Já saiu, pastor Saiu ela também, faço questão que sai ela Valeu, brigadão